Olha só pessoal, fim de tarde, chuva, um monte de motorista com farol, com luz de posição ligada, com farol de milha, que é um farol auxiliar para usar junto com o farol baixo, com farol de neblina, farol de neblina é farol auxiliar para ser usado com o farol baixo, por ser farol de neblina, o foco está voltado para baixo, a blocos de 30 centímetros é para eliminar os blocos de neblina. Olha só, esse aí da frente sem farol, como é que eu sei que ele está sem farol ligado? Porque a luz de posição dele, a lanterna, não está ligada junto, quando você está com o farol aceso, a lanterna está ligada e ele está sem lanterna, então está sem farol. Olha aí, a luz de posição, o outro está com o farol auxiliar, vamos lá moça. Eu já vim freando, 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 lá atrás. Um sem farol também, pega esse farol, rapaz, mais um farol apagado. Vai lá que a preferência é sua, filho, vai. Começou na rotatória passar primeiro, te manda. Olha lá, luz de posição com o farol de milha. Não dá, farol de milha é para contar absolutamente muito escuro, numa BR, sem luminosidade nenhuma. Aí, usa o farol de milha como farol auxiliar, ele projeta a iluminação para frente. Mas também tem que cuidar, porque o fusca, o outro. Ó, mais um com farol de milha. Aí é ruim. Farol de milha é farol auxiliar. Aí lá vem o outro lá, farol auxiliar. O outro com... É um extremo, né? O outro com luz de posição em vez de farol baixo. De vez em quando, passa um galo cego. Qual é o galo cego? É aquele, ó, ele está com o farol desregulado. O outro ali, com o farol auxiliar, galo cego. Modelo galo cego. Um está queimado. O outro, ó lá. Aí depois o cara é autuado e sai por aí fazendo beicinho, chorando, que nem menina, reclamando da indústria da multa. Então não dá. Toda a tensão do mundo, tá, pessoal? Vai passar em cruzamento toda a tensão do mundo. Mais um com luz de posição. Esse aí sem nada. São esses caras que não acendem o farol, que colocam a gente, a eles mesmos e aos demais, em risco, que em Blumenau, nós já tivemos o caso de uma pessoa que morreu na rodovia, pensando que, no sentido contrário, vinha uma moto e, na verdade, vinha um galo cego com o farol, um dos faróis queimados. Aí assim fica ruim, né? Ó o galo cego aí, gente! E é equipamento, luzes, equipamentos obrigatórios do veículo que tem que estar em dia. Vamos lá, passa um ou outro com o farol certo, ó. Aí já passa um desfarolado. Liga esse farol, rapaz. É noite, ó lá. E o outro corta a sua frente. O outro ali com o farol auxiliar e luz de posição. Basta o farol baixo. Não precisa inventar modinha. E aquele cuidado de sempre, né, pessoal? Porque em dia de chuva, as pessoas ficam um pouco mais apressadas, descuidadas, não garantem a distância. Vai pra faixa, tiozinho. Vai pra faixa. Dia de chuva, com aquele guarda-chuva ali. Não tá vendo o carro se aproximar. Guarda-chuva abaixo. Escuro, roupa escura. Motorista também tem tudo pra não prestar atenção. Não presta atenção nem no farol que ele tem que ligar. Mais um, ó aí, ó. Liga esse farol, rapaz. Aí depois ficam dizendo que é indústria da multa. Farol é segurança, gente. É muita segurança. Vamos aproveitar que isso aí trancou o cruzamento. Eu vou embora. Ó lá. Mais na minha frente, ó. Tá apertando o freio, porque farol que é bom. Aí lá vem o outro. Desfarolado também. Usando luz de posição, que não ilumina nada. Não é pra essa finalidade. Aí o outro vai sair da calçada, que ele botou o carro lá e põe. Pisca alerta. Em vez... De seta, não se pode andar com o pisca ligado, gente. Com o carro em movimento. Não se pode. Pisca com o carro em movimento só em situação de emergência. Às vezes tem um acidente na BR, os outros ligam lá o pisca, ou na via mesmo, pra avisar uma situação de perigo. Fora isso, vai sinalizar que tá entrando ou saindo de algum lugar. Use o pisca. Até aí. E aí E aí Põe E aí E aí E aí